Alguns moradores de Achada Santo António, na cidade da Praia, denunciaram a prática de roubo por parte de um indivíduo do sexo feminino pertencente supostamente a uma quadrilha. A suspeita, segundo as vítimas, chega puxando conversa, entra na casa das pessoas e, na mínima distração, efetua o roubo. A dona Maria, que é uma das vítimas dessa mulher, contou que, antes de roubar, a suspeita procura saber todas as informações das pessoas que moram na residência onde ela vai roubar. Eu venho na casa e a minha mãe me vi um cumpro cabelo. Mas ele vem e chega para mim e perguntou para a minha irmã. E a minha mãe me deu um bocadinho de tensão alto para a minha mãe ir ao lago. Antes da minha mãe ir ao lago, eu vou lá naquele quintal lá. E a gente compra água, mas a gente vive e não está dentro do quarto. E entra e vai achando a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe está na sono. E entra e sai e torna e regressa para ali. Então, naquele momento, a minha mãe está chamando para mim e responde. E canto que sim, bem, a gente está sentado. Mas, bem, responde um senhor lá na rua que vem e toma o menino. Naquele espaço de tomar o menino, ele sim. Então, leva o senhor lá na carro e entra no quarto. E apanham o meu telemóvel que sai da cama, que já ouve. E apanham o meu dinheiro. O dinheiro é cerca de 5,5 na costa daquele telefone. A mesma refere que ela foi apanhar uma bolsa e, a suspeita, aproveitou para pedir boleia ao senhor que estava na porta e foi embora. Ele disse ao Pedro, ele está hoje em quadrilha, tanto ele como os seus irmãos. Mas ali que vem é só ele, sem menino. Pode estar acostumado também com o menino. Não é que as outras casas que entra ali, vai com o menino. Ele está pedindo comida para o menino. Uma outra vítima conta que a mesma mulher entrou na sua casa sem ela se aperceber, usou a casa de banho e não deu descarga. Eu falei assim, é boa casa, que nunca vou ver, nunca vou conhecer, vou conhecer nenhum alguém ali. Então, não é que você chega, você entra. Eu falei assim, não fala com o menino lá nas caras. Eu falei assim, bom, não é que você fala com o menino, o menino, porque não atende assim ali a carona de casa. Eu tenho que aproximar, porque eu virão de casa. Então, eu falo, então, se ele mandou entrar, ele está mandando entrar. A outra boca pode chegar para o sub, sendo a nossa tudo lá de baixo, o bojano lá de baixo, o segundo é o sub. Conforme a mesma, a intrusa pediu desculpa e foi embora. Eu tinha uma camisa verde de meu marido, que é panha, e fica com ela assim, tajado. Mas, nunca a dúvida, nem se entrava na minha quarto. Eu tinha entrado na minha quarto, não tinha carteira, quinta-prinda, dentro da bolsa. Aquela bolsa, quinta-prinda, não tinha carteira, dentro da bolsa. Depois, canto-me em baixo, ouve carteira, pampanha, cartão 24, pamba, fazia compra, não tinha nem cartão, nem dinheiro que tinha na carteira, nem carteira. O mesmo tipo de ocorrência foi relatado por mais pessoas desse bairro. A dona Maria disse que já apresentou queixa na polícia, local onde estivemos, para saber mais informações sobre este caso, mas a polícia não se pronunciou. Perto da casa da dona Maria, tem câmara de videovigilância e ela espera que as imagens ajudem nas investigações.